Bom dia, o melhor de Portugal está aqui. Pessoal, estou aqui na estação de comboio de Pombal, pegando o comboio agora para ir a Coimbra. Vou dar um pulo ali em Coimbra para ver, vou fazer uma visita ao CERC, para ver sobre a minha legalização. Que está tudo em andamento, né? E aí eu tenho uma marcação lá hoje, estou indo lá. E aí eu queria falar com vocês um pouco a respeito do transporte. Aqui, na estação de Pombal, como vocês podem ver, a gente pega o comboio aqui com sentido ao porto e sentido a Lisboa. Nesse caso aqui, eu vou pegar aqui com sentido ao porto, que passa na estação de Coimbra. Vou descer na estação de Coimbra. O transporte aqui é muito prático. Agora são nove e pouquinho da manhã, né? Nove e quinta e cinco. Daqui a pouquinho a gente já está chegando lá em Coimbra. E um preço muito acessível, quatro euros e pouquinho. É uma maravilha. E quando chegar lá, nós vamos estar fazendo alguns vídeos para vocês, né? A respeito, mostrando um pouco da cidade de Coimbra. Aí aqui, ó. Aqui é a estação de Pombal. Aqui, que a gente pega o comboio, né? Tanto vai para o porto, quanto vai para Lisboa. Tanto vai para o norte, quanto vai para o sul. É o Pombal. É uma maravilha. O transporte de Portugal é muito prático, muito barato. Você vai a qualquer ponto do país, tanto de comboio, né? Quanto de ônibus ou de carro. Eu acho muito prático a gente viajar, né? Aqui dentro de Portugal. E acho que dentro de meia hora já estou chegando lá em Coimbra. Quarenta minutos, por aí. Não demora muito, não. E como vocês podem ver, essa é a estrutura. A estrutura que a gente pode usufruir, né? No meio de transporte aqui em Portugal. Tá bom? E estamos aqui aguardando. Agora, já são nove e quarenta. Nosso comboio deve estar passando por aqui às nove e quarenta e cinco. É esse mesmo, nove e quarenta e cinco. Ali tem o de Lisboa. Também que vai pra Lisboa às dez horas. Às dez horas. Vai pra Lisboa. Aqui são várias as paragens, né? Até Lisboa ou até o Porto. Tudo muito, muito prático. Aqui é Pombal. Pombal é a cidade onde a gente mora, onde a gente vive aqui em Portugal. Pombal fica no centro, no centro do país. Fica entre o distrito de Leiria, né? Mas fica entre a cidade de Leiria e a cidade de Coimbra, onde eu estou indo agora. Que é o distrito, né? De Coimbra. Ali vocês podem ver a estação, na estação de Pombal. Aqui é Pombal. E estamos aqui aguardando, né? Aguardando o nosso comboio. Já deve estar apontando por aí. Para que a gente possa estar. Sentar aqui um pouquinho. Então, pessoal. Aqui em Portugal, é muito prático. Esses dias a minha mãe, ela chegou da Inglaterra, né? Pegou o voo de Liverpool pra Lisboa, pra Porto, né? E eu vim aqui, peguei o comboio, Fim Pombal. Desci lá. Na estação, em Porto. E... Busquei ela no aeroporto. Foi tudo muito rápido, muito fácil, muito prático. Lá em Porto, a gente desce da estação, pega o metrô até o aeroporto, né? E aí... Busca, né? As pessoas que a gente precisa no aeroporto. Então, eu gosto muito, acho muito prático, acho mais barato, né? No meu caso, poderia estar indo de carro a Coimbra. Daqui em Coimbra, é uns 40 quilômetros. Mas, a passagem de comboio daqui lá é 4 euros. 8 euros, né? Oito e pouquinho, eu vou lá e volto. E tem comboio a todo momento, toda hora. Então, isso é muito gratificante. É muito bom. A estrutura de transporte aqui em Portugal é uma maravilha. É claro que, quando você vem para o Portugal, eu sempre aconselho que você traga uma reserva para que, quando você chega aqui, você já compre o seu carrinho, né? Para você desenrascar melhor. Aí, ó. Chegando aqui o nosso trem. Nosso comboio. Vamos embarcar agora. Vamos embarcar agora para o nosso destino, tá? Assim que chegar lá, gravamos mais um pouco de vídeo para vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço.